Você também tem dificuldade em aprender o nome de todos os ossos do corpo humano? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica infalível para você não passar mais dificuldade. Inicialmente, o corpo humano é subdividido em dois esqueletos. Eu tenho o esqueleto axial e o esqueleto appendicular. A primeira dica é, divida esses dois esqueletos e comece a estudar por um. O esqueleto appendicular, por sua vez, é com relação aos membros superiores e os membros inferiores. O esqueleto axial, então, é composto em relação à região do crânio, coluna vertebral e também arcos costais. Que, por sua vez, tem aí a sua subdivisão também. O mais interessante é que no esqueleto appendicular, o mesmo nome do osso do lado direito é do osso do lado esquerdo. Então, por mais que o corpo humano adulto tenha 206 ossos, há ossos com nomes duplicados. Ou seja, húmero direito e húmero esquerdo. E aí, você vai começando a aprender um pouco mais. Outra dica também bastante interessante é você começar pelo esqueleto, o qual você tem mais facilidade. Seja o appendicular ou o axial. Mas eu vou te dar uma dica. O appendicular é um pouquinho mais fácil do esqueleto axial. E aí, gostou dessa dica? Então, compartilha com seus amigos para eles também poderem aprender. E já segue aqui a gente para você receber mais dicas como estas. Até mais!